Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na quarta questão de um total de 10 para a prova que aconteceu feita pela Unesp para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Acompanhe a resolução dessas questões às terças e quintas aqui no canal Matemadicas no YouTube e também no blog, que o endereço está aparecendo aí para vocês. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo do YouTube, também está no blog do Matemadicas, para que vocês acompanhem por lá também. Agora eu vou pausar a questão na tela. Pause você também, resolva e depois acompanhe a resolução aqui, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Então, é o seguinte, vamos ler e ir colocando os dados aqui. Duas caixas estão cheias com cereal e têm juntas uma massa total de 45 kg. Então vamos chamar a caixa A mais a caixa B, elas pesam 45. Uma das caixas tem 25 decímetros cúbicos a mais de capacidade do que a outra e vazias as duas caixas contêm juntas 2 kg de massa. Então ele falou aqui o seguinte, uma das caixas, vamos chamar por exemplo a caixa B, ela tem a mais do que a caixa A, 25 decímetros cúbicos. Não precisa ficar preocupado com essa unidade. E também elas vazias, A mais B, vazias, hein? A mais B, elas pesam 2 kg. Eles não falaram nada. Então a gente considera que as caixas são iguais. Vou colocar vazias aqui. Se as caixas são iguais, cada uma pesa 1 kg. Então caixas, sendo dessa maneira, se elas são iguais, se A mais B são 2 kg, então caixas iguais, cada uma pesa 1 kg. Certo? Vamos continuar lendo. Sabendo-se que a massa de cada decímetro cúbico, então, vamos separar aqui. A massa de cada decímetro cúbico, então decímetro cúbico, para cada 1 decímetro cúbico, desse cereal, é de 3 kg. Então está em quilos aqui. Então é 0,3 kg. Ele falou que uma caixa tem 25 decímetros cúbicos a mais do que a outra. Então vamos transformar esse número aqui em quilos. Se a gente tem que 1 decímetro cúbico equivale a 300 gramas, ou 0,3 kg, 25 decímetros cúbicos vai ser o nosso X. Vamos fazer uma multiplicação em cruz aqui, que é uma regra de 3 simples, e achar esse peso aqui. Vai ficar X vezes 1, X igual a 0,3 vezes 25. Fazendo essa conta vai dar 7,5 kg. Então a caixa A, vamos colocar aqui, aliás, a caixa B, é igual a caixa A mais 7,5 kg. E aí, a gente tem essa equação e essa equação. E aí, percebam que a gente tem o B em função de A aqui, e a gente tem A e B. Então vamos substituir essa equação nessa daqui. Eu vou chamar essa aqui de 1, e essa daqui eu vou chamar de 2. Vai ficar o seguinte. Vou colocar aqui, ó. 2 em 1. Vou copiar essa daqui, vai ficar... Quanto que vale B? B vale isso aqui. Então vai ficar A mais A mais 7,5 kg. Igual a 45,5 kg. Agora, tudo que tem A para a esquerda, tudo que não tem para a direita, vai ficar A mais A, 2A. Esse aqui não tem A, passa para lá. Vai ficar 45,5 kg, menos 7,5. Esse aqui estava somando, passa subtraindo. E aí, fazendo essas contas, vai ficar 2A igual a 45,5 menos 7,5, é 38. Esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar A igual a 38, dividido por 2. A é igual a 19. Então a caixa A, com o serial E, o peso da caixa, tem 19 kg. E aí vamos achar a caixa B, aqui, ó. Se a caixa A vale 19, a caixa B é 19 mais 7,5. B é igual a 26,5 kg. Porém, a gente está somando aqui o peso da caixa. Que o peso da caixa é 1 kg, porque A mais B, as duas vazias, equivale a 2 kg. Então, a caixa vazia de B, é só tirar 1 kg daqui. Vai ficar 25,5, vou colocar vazia. A caixa é sem a caixa, aliás, sem a caixa. E B, mesma coisa. Aliás, A é 19, menos 1, 18, sem a caixa. Porque a caixa pesa 1 kg. E aí, qual que é a pergunta do problema? A massa de cereal presente na caixa de menor capacidade, quando está cheia, é em quilos igual a... Se a B tem 25,5 kg e a A tenha 18 kg de cereal, qual que tem a mais capacidade? A B tem maior capacidade e a A tem a menor capacidade. Então, a de menor capacidade é A. E sem o peso da caixa, que é 19 menos 1 kg, daqui, vai ficar 18. A alternativa D. E aí, gostaram dessa questão? Ela é bem mais interpretativa. E depois que a gente achou aqui o peso equivalente em decímetros cúbicos, transformando de decímetros cúbicos para quilo, que é uma regra de três simples, a gente fez as substituições nas equações, e depois jogou aqui e teve essa dedução aqui, de que as caixas eram iguais, vazias. No peso delas, iguais, vazias. Então, cada uma pesa 1 kg. Se a caixa B tem 26,5 kg com o cereal, tirando o peso da caixa, vai ficar 25,5 kg. E a com o cereal 19, tirando o peso da caixa, vai ficar 18, que é a de menor quantidade de cereal. Então, a alternativa D. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Temos questões nas terças e quintas, ou também em aulas. Compartilhe esse vídeo, dê aquele joinha. E não deixe de acompanhar as outras questões aqui, no total de 10, dessa prova aqui. Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau!